Eu não posso mais fazer isso. Por favor, por favor, me escuta. Eu não fui honesta com você. Não tem nenhuma mulher, não é jogo. Escuta, alguns dias atrás, eu olhei nos seus olhos e eu disse que eu ia resolver. Mas eu menti. Como assim? Tenho pescado no Shabat porque eu não tive escolha. O André devia impostos, eu devia impostos, nós não conseguimos pagar. Eu fiz coisas das quais eu não me orgulho para resolver isso e agora deu tudo errado e... Nós não temos saída. Nós? Como assim, Simão? Moça, eu estou com problemas, mas somos nós porque eu preciso de um milagre ou posso ter sérios problemas. Eu não sou criança, para de falar em enigmas, diga o que está acontecendo. Eu posso ser preso, nós podemos perder a casa. O quê? A minha orelha foi cortada por um romano. Simão! Se eu não pegar uma tonelada de peixes ou conseguir ajuda, eles vão me prender. Ou vão matar você. São romanos. É, entenda, eu preciso ir agora e pescar. Eu tenho que passar o resto da semana pescando todos os peixes que eu puder e torcer para achar um jeito de consertar isso. É por isso que não podemos acolher a sua imã. Não é possível. Não, ela não tem nada a ver com isso. Eu não vou permitir que você a castigue por seus pecados. Presidente, não pode fazer isso sozinha. Você não pode me dizer o que eu posso, o que eu não posso fazer. Você esteve de olhos fechados por aqui e Deus está comigo, mesmo que você não esteja. Eu sinto muito. Onde é que está a sua fé? Hein? O quê? Você me ouviu. A fé não trará peixe à nossa mesa. Eu não estou falando de hoje. Eu estou falando de muito antes de hoje. Você está diferente. Porque antes era o jogo. Agora é o trabalho. E você tentando fazer tudo sozinho. Simão, o popular, consertando tudo, encantando a todos e tudo isso sozinho. E pescando em dia santo, sem nem pensar nisso, desrespeitando o nosso Deus. E o pico ar me feche. Podemos desrespeitar o mandamento para salvar uma vida. As nossas vidas estão em jogo aqui. Você não sabe disso, porque você não buscou o Senhor ultimamente. Não como o homem com quem eu me casei. E é por isso que você está encurralado e desesperado e vai tentar consertar tudo sozinho de novo. Então vá. Eu não quero você aqui hoje à noite mesmo. Eu sinto muito. Eu sei o que você sente. Eu sei. E eu fico feliz que pelo menos tenha sido honesto comigo. Mas chega de conversa. Talvez Deus consiga a sua atenção agora. Eu sei. Obrigado.